A Confederação Nacional do Comércio calcula uma injeção de R$ 9 bilhões na economia brasileira devido ao Carnaval 2024. O valor estimado é 10% superior ao que foi registrado no ano passado. O campeão de faturamento das atividades turísticas no mês do Carnaval deve ser São Paulo, com expectativa de mais de R$ 10 bilhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com pouco mais de R$ 5 bilhões, a exemplo de Minas Gerais. E o Carnaval também deve impulsionar a contratação em diversos setores da economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, pelo menos 70 mil postos devem ser ocupados com a efetivação de 3% dos trabalhadores. Outras notícias você vê às 9 horas da noite no Jornal da Cultura, de Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes.